Somos povo de Deus carinhando, para a luz da trindade sem véu. Se a trindade aqui vinhos rezando, somos todos Romeiros do céu. Queridos Romeiros, irmãos e irmãs, devotos do Divino Pai Eterno, sejam bem-vindos ao sétimo dia da nossa novena. De um modo muito especial, eu convido você a continuar e a rezar comigo esta novena. Este momento é seu, este momento é muito valioso, é muito precioso. Não deixe nunca de rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A novena de hoje nos traz um tema muito importante e muito desafiador. Libertação dos vícios e condutas más. Como cristãos e cristãs que somos, nós reconhecemos em nossa vida o amor e a bondade do Pai Eterno. E essa é a chave central que, a partir de nossas escolhas, poderá mudar todo o itinerário de nossa existência. Poderá mudar todo o rumo da nossa história. Quando olhamos para a nossa vida, nós sempre precisamos nos perguntar que vícios eu tenho, que tipo de libertação eu preciso, quais condutas, que ações tenho praticado em minha vida que me distanciam ou me afastam dos meus irmãos e irmãs. Esse tipo de reflexão deve e precisa nortear os passos que vamos dando diariamente ao longo da nossa história. Eu costumo atender diariamente pessoas que chegam até mim aqui no santuário pedindo socorro, pedindo ajuda. E é muito importante que, antes de qualquer coisa, nós reconheçamos que vícios são estes, que más condutas são estas que nos atrapalham e nos fazem tanto mal. Eu comecei essa reflexão de hoje falando sobre o amor e a bondade do Pai Eterno por nós. É claro, meu irmão ou minha irmã, que o Pai Eterno quer nos ver bem, integrados com aspectos fundamentais da nossa condição humana. E é nesse sentido que eu reflito com você nesta novena. Estamos refletindo sobre nossa humanidade. Humanidade que precisamos reconhecer e resgatar diariamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, não precisamos de muito para perceber. Basta ligar nossa televisão ou até mesmo numa conversa com uma pessoa conhecida, nós vamos ter vários exemplos do tema que estamos rezando hoje. Vícios relacionados ao dinheiro, a bebida alcoólica, as drogas, a pornografia, a maledicências. Enfim, há tantas situações e vícios que nos atrapalham e, consequentemente, trazem as nossas relações, condutas vergonhosas e, muitas vezes, maldosas, nos distanciando ainda mais do nosso encontro com o Pai Eterno. E é por isso que estamos aqui. E eu convido você a olhar para si e resgatar os valores e os sentimentos que elevam e promovem sua humanidade. Olhe para você mesmo e se pergunte, que valores eu tenho? Que valores eu quero? Que atitudes eu preciso transformar, mudar, tomar imediatamente para ser uma pessoa melhor? Queridos devotos e devotas do Pai Eterno, diante de tantas mudanças e tantas transformações que acontecem no mundo nos últimos anos, o Pai Eterno nos dá a oportunidade de buscar e nos relacionar com pessoas profissionais que orientam e atendem aos diversos tipos de vícios que, muitas vezes, direcionam o nosso agir. Eu convido você a olhar para essas oportunidades. A Igreja Católica é muito sábia ao abrir suas portas para as celebrações diárias e para a busca dos sacramentos como forma de vivenciar boas práticas religiosas. Busque ajuda, reconheça que neste momento você pode e deve contar com o abraço caloroso do Divino Pai Eterno por você. Não importa sua dificuldade, não importa a intensidade dela, estamos aqui para te atender, aconselhar, orientar sobre qual rumo tomar. Assim, como o Pai Eterno, nós também acreditamos em você, acreditamos em suas escolhas e acreditamos que você é e sempre será capaz de mudar o rumo de sua história. Depende de você. A história somos nós que construímos. A história é você que faz. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Tenha força, sabedoria para fazer escolhas que vão te fortalecer cada vez mais em sua caminhada. Por isso, eu convido, vamos rezar a oração da unidade, do amor e da fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja feita, Amado Jesus, estou aqui diante de vós dessa santa e abençoada novena, entregando todas as súplicas deste meu irmão, desta minha irmã. Rogo para que sejam libertos de todo o mal, das ciladas do inimigo, que façam isso e colocando em primeiro lugar a palavra de Deus. Sabemos, Jesus, que nossa fraqueza nos faz entrar nos vícios e acabar cedendo às tentações, fazendo com que nossas práticas não estejam de acordo com a vossa vontade. Sabemos também que são estas algumas das armadilhas que queremos nos livrar delas, queremos ser pessoas santificadas e libertas. Por isso, Jesus querido, quero neste instante, diante de vossa presença eucarística, humildemente, vos pedir vossa intercessão para que o Pai Eterno esteja como este devoto, essa devota, protegendo cada uma destas fraquezas que ameaçam suas vidas e a salvação de suas almas. Ajudai-nos, Jesus amado, a sermos mais vigilantes, permanecendo mais tempo em oração, para que não caiamos em tentação e não nos entreguemos aos desejos deste mundo. Que possamos rezar sempre mais, pedindo discernimento, força e vontade, para lutar diariamente contra os vícios diversos e as condutas más. Confiamos em vossa misericórdia e pedimos que este filho, esta filha, que está suplicante diante de vós, receba tudo aquilo que necessita para bem celebrar sua vida, para celebrar o amor e a conversão. Pedimos também, pedimos também, pedimos também, pedimos também, pedimos também, pedimos também, por aqueles que estão distante, que não estão em oração conosco, mas precisam de vossa presença e salvação. Receba agora, meu irmão, a libertação que busca para si ou para quem está intercedendo. Que assim seja. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas por que não sois do mundo? Porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram, a mim também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que seu senhor. Minha irmã, meu irmão, Jesus revela uma verdade profunda e reconfortante no evangelho que foi proclamado hoje. Fomos escolhidos pelo senhor. Fomos escolhidos por ele. Esta passagem nos fala sobre a nossa relação com o mundo e como somos chamados a viver de acordo com a vontade do Pai Eterno, mesmo que isso nos coloque em conflito com as normas e valores deste mundo. Sim, é verdade que Jesus prepara seus discípulos para as dificuldades que enfrentarão por seguir seus passos. Quantas dificuldades os apóstolos vão seguir? Jesus nunca mentiu, nunca omitiu estas verdades. Mas ao mesmo tempo, ele garante o amor incondicional e a proteção do Divino Pai Eterno. Jesus lembra que se o mundo nos odeia, é porque primeiro odiou a ele. Ele nos adverte de que se fôssemos do mundo, o mundo nos acolheria. Mas porque fomos escolhidos e separados por ele, somos confrontados com o ódio do mundo. Essas palavras podem parecer duras, mas trazem consigo uma mensagem de esperança, de consolo para você, que muitas vezes se sente estranho neste mundo, se sente perdido neste mundo. O Papa Francisco vai nos lembrar em suas palavras, Não devemos temer ir contra a corrente. Devemos lembrar que fomos escolhidos pelo Senhor, apartados do mundo, para viver segundo seus mandamentos. Esta escolha não nos isenta de dificuldades, pelo contrário, nos coloca diante delas de maneira ainda mais intensa. Mas ao mesmo tempo, nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, pois ele está conosco em todos os momentos. Mas por que o mundo nos odeia? A resposta é simples, porque não pertencemos ao mundo. Somos filhos, somos filhas de Deus, escolhidos por eles, desde antes da criação do mundo, como encontramos na carta aos Efésios. Você, meu irmão, você, minha irmã, é filho amado, filha amada do Divino Pai Eterno. Creia nisso. Essa escolha não se baseia em nossos méritos ou qualidades, mas sim no amor infinito, no amor misericordioso do Pai. Como nos ensina o Papa Francisco, Deus nos ama, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos, seus filhos amados. Neste mesmo Evangelho, encontramos a perseguição como sinal de fidelidade. Jesus adverte seus discípulos sobre a perseguição que sofrerão. Esta afirmação não deve ser interpretada como um motivo de desânimo, mas sim como um lembrete de que a perseguição faz parte da vida de um cristão. Ao longo da história, muitos homens, muitas mulheres, foram perseguidos por causa de sua fé em Jesus Cristo. Desde os primeiros mártires até os cristãos que sofrem, em países onde a liberdade religiosa é limitada, A perseguição é um testemunho da fidelidade a Deus, mesmo em meio às tribulações. Minha irmã, meu irmão, você não deve ficar com um olhar voltado somente para o pranto, para o sofrimento, para a perseguição. Jesus oferece consolo, esperança a todos os seus discípulos. Ele diz que, apesar das perseguições, eles terão a alegria de guardar a palavra do Pai Eterno e testemunhar o seu amor no mundo. Esta alegria da perseverança é a força que impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. É a certeza de que não estamos sozinhos e que o Pai Eterno está sempre com você, guiando os seus passos, te protegendo. É a esperança de um futuro glorioso, onde a justiça e o amor reinarão para sempre. Que neste dia, rezando esta Santa Novena, você sinta uma grande tranquilidade e alegria em seu coração. A maior alegria da vida é saber que somos amados por Deus, pelo Pai Eterno. O Pai Eterno está e ama você. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Você é amada. Você é amado pelo Divino Pai Eterno. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, olha, Novena do Divino Pai Eterno, e juntos estamos aqui com muita fé e muita devoção para proclamar o amor do Pai Eterno em nossa vida. Queremos hoje rezar pelos bispos aniversariantes do dia. Rezemos por Dom Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Também por Dom Francisco Carlos Brecht, bispo de Joinville, Santa Catarina. E também por Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, São Paulo. Que o Pai Eterno abençoe a vida e a missão dos nossos bispos. Hoje, na nossa Novena, nós queremos rezar a intenção de libertação. Qual a libertação que você precisa hoje pedir ao Pai Eterno? E junto, supliquemos agora a proteção dos santos anjos da guarda em nossa vida, rezando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda-doce, a ti me confiou. A piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Quem partilha o seu testemunho de fé aqui na nossa novena, no dia de hoje, é um padre. Olha só, o padre Geraldo Tadeu Furtado, de São Paulo, capital. E deixou aqui o seu testemunho em nosso santuário e nos partilhos seguintes. Sou o padre Geraldo Tadeu, superior provincial dos rogacionistas. Resido em São Paulo, capital, na sede provincial. No dia 21 de janeiro de 2021, fui internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, capital. E diagnosticado com a Covid-19, onde meu pulmão estava 50% tomado pela doença. A expectativa médica era de me transferir para a UTI, caso o oxigênio chegasse ao limite máximo. Da minha parte, sempre com muita fé e acompanhando a novena dos filhos do Pai Eterno, que na época era apresentada pelo querido amigo Padre João Paulo, hoje superior provincial. Eu havia perdido todos os movimentos motores, mas não perdi a fé no Divino Pai Eterno. E no penúltimo dia da novena, eu recebi alta médica e estava totalmente curado. No dia 22 de janeiro de 2024, deste ano, eu estive no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno para louvar e agradecer a minha cura. Amém. Padre Geraldo, muito obrigado pelo seu testemunho deixado aqui em nosso santuário, ter visitado a casa do Divino Pai Eterno, e aqui, como filho devoto do Pai Eterno, testemunhando o amor do Pai pela sua saúde e pela sua vida. Deus seja louvado também nos seus trabalhos de evangelização. Meu irmão e minha irmã, se você não é um filho evangelizador ou uma filha evangelizadora do Divino Pai Eterno, acesse agora o portal paieterno.com, ou então faça o seu cadastro conosco através do telefone, que também é um WhatsApp, no 6235069800, e juntos vamos espalhar o amor do Pai Eterno a tantas pessoas que necessitam. E agora renovemos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dá-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dá-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. E continuando nossa oração nesta novena, vamos agora, depois de nos consagrarmos ao Divino Pai Eterno, pedir que Ele acolha as nossas intenções, as suas orações, suas preces, aquelas que nos foram enviadas por você, que participa sempre conosco e também faz parte desta associação, desse grupo de irmãos e irmãs que evangeliza. São muitas as intenções que nós recebemos e agora colocamos diante do Pai Eterno, nosso amado Deus Trino. Diante de nós, sentimentos, quereres, vontades de tantos devotos do Brasil inteiro, centenas, milhares de pessoas que se relacionam conosco, mandam seus pedidos. Aqui estão. Unimos também esses pedidos ao seu pedido e vamos rezar. Amado Pai de misericórdia, aqui hoje vos apresentam essas intenções e peço a vossa bênção. Olhai, Senhor, cada pedido, cada necessidade, cada oração. Olhai por cada um, por cada uma, por cada situação apresentada aqui diante de ti. Eu hoje peço por este filho, esta filha, que reza comigo, esse dia em que refletimos sobre a libertação dos vícios e das condutas más. Olhe, Pai de misericórdia, por todos nós, nós já entendemos o quão amados somos, porque em Jesus o seu amor nos resgatou e nos resgata sempre. Sabemos o quão é importante nossa responsabilidade em procurar a cada dia ser uma pessoa melhor. Sem vícios, sem ofensas, sem maldade e ressentimentos para com nossos irmãos e irmãs, que estão e caminham próximos de nós todos os dias. Eu vos peço, ó Pai, libertai-nos da ignorância, da maldade, da inveja e de todos os vícios que nos afastam de ti. Assim confiamos em vossa bondade e misericórdia. Acolha em seu colo todos aqueles que recorrem a ti com esperança e fé. Que eles possam permanecer motivados, com coragem e atitude, exercendo com responsabilidade sua condição de filhos amados. Que assim seja. Amém. Nós vamos igualmente pedir agora a bênção para a água que você apresenta diante do Divino Pai Eterno. Esta água viva que lava, purifica, que restaura o nosso corpo diariamente. Caso você não a tenha, não importa. Apenas reze junto comigo para que esta água, a água dos nossos irmãos e irmãs que apresentam agora neste momento, vamos pedir para que esta água seja fortalecimento de vida, de luz para si e para a família. Pai de bondade, nós confiamos em vosso amor e na vossa misericórdia e assim nos entregamos a vós. Nós vos pedimos que abençoeis esta água para que seja ela um sinal, um instrumento de sua atuação em nossas vidas, para que assim restaurados e renovados por ela, possamos dar um passo a mais em nosso caminho de libertação. Que este filho, que esta filha, que agora reza comigo, renove a cada dia seu compromisso de amor e responsabilidade no cuidado de si. Assim vos pedimos, ó Divino Pai Eterno, que a vossa bênção esteja sempre sobre esta água e renove em nós o nosso compromisso com o sacramento do batismo. e ajudai-nos a sermos fiéis em nossa missão. Que assim seja. Amém. Beba agora a sua água, concluindo assim nosso compromisso de responsabilidade e sinal de acolhida à vontade do Divino Pai Eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Santíssima, a Mãe do Belo Amor, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Deus é sobre você a alegria, a força, a coragem para se esforçar cada vez mais para ser uma pessoa melhor, liberta de todo e qualquer vício, liberta de toda maldade e maledicência e ofensa contra nossos irmãos e irmãs. Abençoe-vos Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, você que já é devoto e evangelizador desta família de amor, você que crê no amor misericordioso de Deus, Pai, muito obrigado por fazer parte deste grupo de oração de vida e de evangelização. E você que ainda não faz parte desta associação de amor e de comunhão, comece hoje este caminho conosco. A sua ajuda é fundamental para o sucesso de nossa obra. Ligue para nós no telefone 62-3506-9800 ou acesse o portal paieterno.com Comece agora este caminho de evangelização e fé. Vamos juntos participar. E assim, aqui, fortalecer cada vez mais o caminho de amor e fé que aqui em Trindade, neste santuário, nós anunciamos para o Brasil. Aqui terminamos o programa de hoje, nossa novena. Nos vemos amanhã. Deus os abençoe. Deus abençoe a sua família. Continue sempre conosco. Somos povo de Deus caminhando Para a luz da Trindade sem véu Você já conhece o Instagram do Santário Basílica do Divino Pai Eterno? Lá você pode acompanhar nossas programações semanais, conferir os horários das missas, deixar seus comentários, dúvidas, sugestões e muito mais. Digite aí na lupa, arroba Basílica Pai Eterno, tudo junto, e clique em seguir e pronto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai Eterno em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, estou aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, no coração do Brasil, justamente para enviar para você uma mensagem de amor e paz. A mensagem que brota do coração do Pai Eterno para o seu coração. Para que isso aconteça, utilizamos a TV Pai Eterno, a Rede Vida e as redes sociais. Esta missão, ela só pode ser realizada conjuntamente. Eu, os missionários edentoristas e você. Vamos juntos. Se por acaso não está recebendo a nossa carta mensal, por favor, faça contato com a gente e diga, não estou recebendo a carta, eu quero recebê-la. Se por acaso ainda não fez seu cadastro, faça agora. A sua ajuda, ela é fundamental. Eu preciso de você, este santuário precisa de você. Vamos juntos.